Fala pessoal, Daniel César aqui novamente com você em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google. Eu estou muito feliz de estar em sua companhia para nós falarmos aqui do plano da Amil Saúde, empresarial para você da Bahia. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. Envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Rede credenciada a Amil Saúde Empresarial Bahia. Aqui estamos falando de grandes nomes de hospitais, como por exemplo, as unidades do Hospital Jorge Valente, tem também na rede o Hospital Aliança, Hospital São Rafael, Rede Dór São Luiz, Hospital Mater Dei, e destaque para a rede de laboratórios Leme, Spalazane, entre diversas outras opções. Se vai ter aquela dúvida, já sabe, é só buscar Compare Plano de Saúde, mais o tema da sua dúvida, que você encontra tudo em nosso site ou em nosso canal. Coberturas e Carências Amil Saúde. A Amil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão com uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores Amil Saúde Bahia. Começamos com preços a partir de R$ 367,53, na categoria Amil S380, para a faixa etária de 0 a 18 anos, na tabela de três vidas compulsória. Já na tabela livre adesão, os valores estão a partir de R$ 404,28, nas mesmas condições anteriores. Quer receber uma cotação personalizada? Entre em contato com o nosso time agora mesmo. Agora vamos aos benefícios Amil Saúde. Tem telemedicina Amil, para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço Amil Saúde, Amil Resgate, Assistência à Viagem Nacional, Reembolso para Consultas Médicas e muito mais. E a novidade dos planos da Amil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Amil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados, e a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar, que contratando o seu plano da Amil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Amil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu o nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixa aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com um plano perfeito para a sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.